Salve, salve rapaziada, o colecionador na área e bom, a comunidade tá em choque pai Pois no meu último vídeo que eu falei pra vocês do Mega SD, que era o cartucho mais poderoso Que eu comprei ali pra minha coleção e deu ruim Eu fiz uma bateria de testes, eu mostrei vários jogos, né? Jogos pesados, jogos mais ou menos, MSU, MD+, Master System, Game Gear, MSX Entre tantos outros que eu mostrei, vários não funcionaram perfeitamente E eu não sabia se era problema do cartucho, né? Problema físico do cartucho ou se era de atualização Pois bem, quem mandou se tirar a música? Tá tudo bem? Olha só quem é que tá junto comigo Alô, Regialdo! Não dá nada, o Regial tá aqui de camarote E olha só, o que que aconteceu? Bom, eu sou um dos primeiros brasileiros a ter um Mega SD Mas eu devolvi o meu Mega SD Só que antes de eu devolver, eu apresentei vários e vários jogos funcionando E isso meio que botou medo na galera e desvalorizou o produto pra muita gente Porque tinha alguns anúncios no Mercado Livre A galera vendendo a R$2.800, R$2.600, R$2.500 E agora o preço abaixou, pai E a galera também tá vendo que o cartucho não é tão poderoso como ele era pra ser Ou ele não tá funcionando como ele deveria funcionar E o Mega Everdrive Pro é a melhor opção que você vai ter Eu vou mostrar pra vocês aqui um anúncio do Mercado Livre E, mano, você vai ver como que é É um borracha da comunidade em choque Nesse rolê Antes disso, eu peço pra você que é novo no canal Se inscrever, deixar seu like Porque agora O Regialdo tá aqui, pai Uou! E somos R$38.000, pai É, cara, é disso que eu tô falando E o Regialdo tá com um consolezinho de origem duvidosa Que a gente tá testando aqui, ó É, cara, é o sorteio da live ali, ó Inclusive a gente tá aqui com os pacotinhos aqui Pra enviar aqui pros borrachos que foi os vencedor Mas vamos lá Se inscreveu, deixou o like Pega a visão do rolê Chegamos aqui no Mercado Livre Tem esse anúncio aqui De origem duvidosíssima, tá? Não conheço o vendedor Ele tá vendendo a R$2.500 É um Mega SD Da hora, mano Show de bola E agora vamos lá pro campo de comentário Mano, é da hora Que no campo de comentário aqui, ó É, boa tarde Você já atualizou? Saberia me dizer se o cartucho está rodando perfeitamente jogos No formato MSU, MD+, e CG1000? Fico na guarda Aí o vendedor responde Olá, amigo Não atualizei, pois não tenho tempo É, por isso resolvi vendê-lo Abraço É, da hora Calma que tem mais três comentários Mas uma das coisas que eu vejo É que os próprios vendedores que vendem Eles não sabem o que eles estão vendendo Eles não tem noção do rolê Eles sabem que é caro Pede um valor alto E o brasileiro que lute Né? E aí, ó Eu mostro pra você aqui Um outro comentário dele Aqui, antes de eu chegar no último Esse outro comentário Amigo Está funcionando 100% jogos de Sega CD também? Você não faria por 2 mil? O cara ofereceu 2 mil Aí o vendedor responde Olá, amigo Funcionando 100% Roda jogos de Sega CD Também posso fazer por 2 e 200 Peço que veja Aqui está escrito local Não sei se escreveu errado Na descrição do anúncio Aguardo a tua compra Beleza Em cima ele fala Ah, entendi Se você fizer pelos 2 mil eu compro Aí o vendedor responde Olá, amigo Já modifiquei para 2 mil Aguardo tua compra Só que o vendedor já voltou para os 2.500 Porque o Borracha lá acabou não comprando Mas beleza Mas tem um comentário Que deixou os caras emocionados aqui, pai Você já deixou o like? Já se inscreveu? Então faz isso agora Olha o que esse Borracha Comenta e detalhe O cara faz um comentário no Mercado Livre Sobre mim Ao meu respeito Por quê? Porque a comunidade está em choque Vendo que o negócio não é 100% Eu tenho aqui O Mega Everdrive Pro Esse aqui é o cartucho mais poderoso do rolê, cara Esse aqui é o verdadeiro Se for para você pagar caro Que seja nesse cartucho Porque você vai ter 100% de satisfação O Mega SD ainda está engatinhando nas atualizações E os inscritos vão lutar Mas olha só o que esse cara falou de mim, mano Olha que da hora, mano Eu achei muito top Você é o mesmo vendedor Aqui, ó Você é o mesmo vendedor que vendeu Esse mesmo item para o Diego Ramirez O colecionador O vendedor responde Olá, amigo Esse item Esse meu item É a primeira vez que eu publico no site Nunca vendi Nem conheço nenhum Diego Abraço Interessante Que o Borracha O que está acontecendo lá Ele ficou com medo Ele ficou ofegante Para saber se era o mesmo cartucho que eu tinha comprado Se for o mesmo cartucho Obviamente vai ter os mesmos problemas que eu apresentei Então meio que a galera Agora sabe Que o cartucho não funciona 100% Não vai comprar emocionado no escuro Né Eu fiz isso pelos inscritos Né, Eduardo É verdade Pelos inscritos Olha lá Os inscritos ali Lutando ali Eu fiz isso Comprei para mim, né Porque eu sou colecionador Tudo mais Mas eu não pude deixar de passar as informações Por quê? Porque por mais que haja defeito Tanto de atualização A galera fica ligeira E existem sim Duas revisões Do Mega SD Da Terra Honor Sendo a primeira Lançada Até a atualização 1.5 E a segunda Da 1.6 Em diante Pois são duas placas diferentes Né E graças a informações A comunidade fica mais ciente Fica mais ligeira Na hora de comprar E o vendedor Coitado dele O bicho não sabe o que está acontecendo Ele não sabe Usar MSU MD+, Enfim Entre outros ColecoVision CG1000 MSX Né Rons convertidas De um console para o outro Para rodar no Mega Tudo isso eu mostrei aqui no canal Por isso eu falo para você se inscrever Cara Porque aqui a gente vai atrás da informação Né E deixa os borrachas Despreocupado Às vezes o cara quer comprar um cartucho top Desse aí Que é top É um sonho De consumo É top de linha Mas o cara acaba passando Por essa situação de desconforto De não saber se o negócio está bom Se funciona perfeitamente E por isso que a gente leva a informação E é muito da hora você ver que o cara está preocupado Aqui ó Um borracha Já quer comprar por 2 mil O preço abaixou Porque a gente encontrava anúncios Até de 3 mil reais E agora mano Você vê o cara aqui ó Perguntando se o Inter é o mesmo Do Diego Ramirez O colecionador Cara Você vê que a galera Ela se preocupa agora Na hora de comprar Antes não existia Nenhum vídeo brasileiro Antes disso Tinha o que? Tinha um vídeo lá Do Tio John Tio John Né Um abraço pro Tio John Ele gravou um vídeo Do Mega SD Bem Mais de um ano atrás Um ano e meio atrás E foi um dos primeiros brasileiros A gravar vídeo Né E Só que não acredito Ele que não chegou a fazer Aquela bateria de teste Que eu fiz Eu testei em vários consoles Mega Drive Um original Genesis 1 Mega Drive 1 Da Tectoy Sega Nomad Né Eu só não cheguei a A testar no Pioneer Laser Active Que eu acabei esquecendo Né Mas enfim Né Cheguei a testar em console clone Testei Cartuchos com Jogos com Demos Aster Bros Que foi o jogo Que acabou de lançar Ultimate Mortal Kombat Trilogia Revelations Mostrei tudo isso Em live ao vivo Né Então é É É meio complicado Mas a gente vê ali Que a galera fica se preocupando Na hora de comprar Porque a galera agora Tá ligeira Ela já tem Um Um vídeo de referência Falando sobre isso Né Antigamente tinha vários vídeos Vídeos Antigamente não Ainda tem Vários vídeos da gringa Mas vídeos Vídeos brasileiros São poucos ainda Né Então emoções fortes Podemos sentir E aí O que vocês acham Você acha que o Borracho Fez certo Em perguntar Se o Cartucho Era meu E se preocupar Se você assistiu Esse vídeo Até o final Digita a palavra SD No comentário Que eu vou deixar Um like E um coraçãozinho E fala pra mim O que vocês acham É ou não é Regialdo? É sim Cochina Cochina Não dá Não dá nada Galera Últimos vídeos Cards na tela Nós vamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uou Tchau 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 Oh!